Estamos aí A vida que tudo se quer Estamos aí O que quer e o que é Estamos aí O amor e a desilusão Mas como é que eu vou dar Multiplicar A magia de cada canção Música Como é bom cantar Música Deixa pensar E pra amar é preciso fingir Deixa dizer Que é preciso fingir Deixa falar Que a poesia não pode existir Deixa falar Estamos aí Deixa falar Estamos aí Filhos de morar E porque hoje é sábado Eu vou dizer pra vocês O poema do dia da criação Um dia terrível, né? Um dia em que O senhor das esferas Pra não ficar com as vastas mãos abanando Depois de ter criado os peixes E os astros E as águas E as trevas E tudo Resolveu criar O homem A sua imagem e semelhança E depois a mulher E aí deu-se Toda esta zorra, né? Que está aí Tanto assim Que o poema tem A epígrafe da bíblia Epígrafe terrível Ao mesmo tempo lindíssima Que diz No Gênesis Versículo 27 Diz assim Macho e fêmea Os criou E eu acho que depois disso Não precisa acrescentar mais nada O poema Corre assim Hoje é sábado Amanhã é domingo A vida vem ondas Como o mar Os bondes andam em cima dos trilhos E nosso senhor Jesus Cristo Morreu na cruz para nos salvar Hoje é sábado Amanhã é domingo Não há nada como o tempo para passar Foi muita bondade De nosso senhor Jesus Cristo Mas por via das dúvidas de Brails Meu Deus de todo mal Hoje é sábado Amanhã é domingo Amanhã não gosta de ver ninguém bem Hoje é que é o dia do presente O dia É sábado Impossível fugir dessa dura realidade Neste momento Neste momento Todos os bares estão repletos De homens vazios Todos os namorados Estão de mãos entrelaçadas Todos os maridos Estão funcionando regularmente Todas as mulheres Estão atentas Porque hoje é sábado Porque hoje é sábado Neste momento Há um casamento Porque hoje é sábado Há um divórcio E um violamento Porque hoje é sábado Há um homem rico Que se mata Porque hoje é sábado Há um incesto E uma regata Porque hoje é sábado Há um espetáculo De gala Porque hoje é sábado Há uma mulher Que apanha e cala Porque hoje é sábado Há um renovar-se de esperanças E há uma profunda discordância Há um sedutor que toma morto E há um grande espírito de porco Há uma mulher que vira homem E há criancinhas que não comem Há um piquenique de políticos E há um grande acréscimo de sífilis Há um ariano e uma mulata E há uma tensão inusitada Há adolescências seminuas E há um vampiro pelas ruas Há um grande aumento no consumo E há um noivo louco de ciúmes Há um garden party na cadeia E há uma impassível lua cheia Há damas de todas as classes Há umas difíceis, outras fáceis Há um bebê e um dar-se em conta Há uma infeliz que vai de tonta Há um padre passeio da paisana E há um frenesí de dar banana Porque hoje é sábado A sensação angustiante Porque hoje é sábado De uma mulher dentro de um homem Porque hoje é sábado Há comemoração fantástica Porque hoje é sábado Da primeira cirurgia plástica Porque hoje é sábado E dando os trâmites por vindos Porque hoje é sábado A perspectiva do domingo Porque hoje é sábado E essa é a minha primeira canção Do Antônio Feita Pra recordar essa maravilhosa praia do Bahia Que eu tive a oportunidade de mostrar pra meu parceiro Um velho calção de banho O dia pra vadear Um mar que não tem tamanho E um arco-íris no ar Depois na praça caíbe Sentir preguiça no corpo E numa esteira de vime Beber uma água de coco É bom dançar uma tarde na rua Com o sol guiar de tabuá Ouvindo o mar de tabuá Falar de amor em tabuá Pra salmatar de tabuá Com o sol guiar de tabuá Ouvindo o mar de tabuá Falar de amor em tabuá Enquanto o mar inaugura Um verde novinho em folha Argumentar com doçura Com uma cachaça de rola E com o olhar esquecido No encontro de céu e mar Bem devagar e sentindo A terra toda rodar É bom dançar uma tarde na rua Com o sol guiar de tabuá Ouvindo o mar de tabuá Falar de amor em tabuá Com a salmatar de tabuá Com o sol guiar de tabuá Ouvindo o mar de tabuá Falar de amor em tabuá Depois sentir o arrepio Do vento que a noite traz E o disque, disque macio Que brota dos coqueirás E nos espaços serenos Sem ontem nem amanhã Dormir nos braços morenos Da lua de tabuá É bom dançar uma tarde em tabuá Com o sol guiar de tabuá Ouvindo o mar de tabuá Falar de amor em tabuá Com o sol guiar de tabuá Com o sol guiar de tabuá Ouvindo o mar de tabuá Falar de amor em tabuá Falar de amor em tabuá Fala de amor, Itacoa Fala de amor, Itacoa Fala de amor Fala de amor Fala de amor Fala de amor, Itacoa Fala de amor 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 É melhor lotear Fala de amor 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 Se inscreva. 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 E você, Você, francamente, Se inscreva. E você, E você, Se inscreva. E você, 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 E você,